Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estavam com saudade de Assassin's Creed Odyssey? É, galera, eu tava, tava mesmo. Depois de tanta coisa gostosa também que colocamos aqui no canal, chegou a hora de voltar com o nosso queridinho hoje, que é terça-feira, data de missão especial no jogo, aquela missão semanal. E como na semana passada enfrentamos um mercenário, é mais que óbvio que hoje vamos ter aí um navio lendário pra pôr a pique e pegar a sua skin, né não? Você que tá chegando agora, já deixa o seu like pra dar aquela baita força. Assassina esse botão sem medo, sem carinho, porque ajuda bastante. E se ainda não é inscrito, tá chegando agora, conheça o trabalho. Dá uma espiada nos vídeos, veja o canal, olha lá. Se você gostar, junte-se a nós, faça parte dessa família. É um prazer que você esteja aqui também. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo João Guilherme, membro ativo do nosso canal. Faça como o João, o botão seja membro tá aqui embaixo, clica lá e ajuda a nós a crescer, beleza? Então vamos lá, galera, sem mais enrolações. Vocês estão ligados que antes mesmo de fazermos a missão, né? É imprescindível darmos aí uma olhada na loja do Sargon, na tenda do Sargon, Oico dos Olímpicos, enfim. Vocês sabem onde é, né? Estamos em Fócida, pra quem ainda não sabe onde fica o salão, a tenda do Sargon, fica em Fócida, beleza? Tá aí. Vamos dar mais piada do que ele tem pra gente hoje. Opa! Olha aí, galera. Temos aí uma skin lendária. Bom, aqui ela não tá como lendária, mas sim, ela faz parte de um pack lendário, sim. É o Pirata do Egeu. Os temas de criaturas míticas desse navio fazem com que os mercadores se rendam rapidamente. Por 40 oricalcos você consegue esse tema picão. Temos também a Braçadeira da Valentia, que é mais uma peça que o game está oferecendo, né? Pra quem quer montar aí o traje lendário do Leão de Nemeia. Depois temos a Cinta Espartana, que é item épico, e outro item épico, Botas de Ares, beleza? Se quiser, pode arriscar a sorte no presente olímpico, mas o Liu dispensa. Vamos direto pra missão, que é o que nos interessa. Vamos lá. Ah, antes mesmo de entrar aqui, é bom lembrar, né? Quem não viu a live que acabou de acontecer aqui no canal, onde fizemos uma incrível missão especial de DLC. O cardzinho tá passando aqui em cima. Vai lá, dá uma espiada, que foi muito legal. Quem sabe na próxima live você tá com a gente, né? É muito bom, é um prazer você lá também. Então, bora lá interagir aqui com o quadro de mensagens. E como sempre, tá aqui. Olha aí. Recompensa por navio espartano. Correm boatos de que o navio no qual o grande Euripíades comandou a frota espartana na batalha de Artemísio, está navegando novamente. Drakmas aguardam o Capitão Corajoso que puder deter sua viagem. E nós somos o Capitão Corajoso, velho. Então já vamos aceitar aqui e dar uma espiada. Onde tá esse danado, velho? Vamos lá. Escolher a missão, né? Contratos. Beleza, tá aqui. Agora vamos dar uma olhada no mapa. Onde ele está? Tá aqui embaixo, ó. Olha aí. Navio espartano. Tá lá. Bora. Vamos usar esse ponto aqui, galera. Pra ficar mais perto. E tá aí, galera. Já estamos a caminho da nossa vítima. Está a pouco mais aí de mil metros, né? E vamos tentar chegar perto rapidão. Opa, já apareceu. Olha lá. E é bonitão dessa vez, hein? Mate o alvo, com certeza, meu. Mas como vocês estão ligados, temos que tomar muito cuidado com aqueles dois guardiões ali, ó. Embora eles sejam mais fracos que o navio principal, vocês estão ligados que eles causam dano. Ó. Vamos ver se a gente já consegue dar uma no baço do navio. Não vai dar tempo. Beleza. Ainda conseguimos. Aquele fogo maroto. Taca fogo no fogo. Temos que tomar muito cuidado, mano. Que eles atacam também pra valer, meu. Não, a lança não vai lá. Não dá. Vamos lá. Metade da vida dele já foi, mano. Então, tá fácil. Mano, tá fácil demais, galera. Esse aqui tá fácil. Aê. Já era. Esse foi muito fácil. Vamos lá fazer a... A bordagem, né. Isso é muito importante. Eu já vou pular aqui, mano. Porque eu tenho que ficar mais esperto que o restante da galera. Vocês estão ligados que eu tô usando a Fawkes do Olimp. E qualquer besteira minha pode significar morte instantânea. E vamos lá. Sai pra lá, tio. Caraca, mano. Vou cooperar a vida pra não fazer besteira, né, mano. Pronto. Boa. Não! Caraca, mano. Quase que eu vou pro saco. Por besteira, né. Já era. Já era mesmo. Cara, o problema da Fawkes do Olímpico é isso, cara. E a merda é que volta tudo, né. Vamos ter que enfrentar um navio de novo. Não tem problema. Bora lá. E tem outra também, né. Eu tô jogando Sekiro pra caramba. E os comandos são totalmente diferentes. Aí chega aqui, esquece os comandos do Odyssey e passa vergonha. É pra largar a mão, né, meu. Vambora, vambora. Ó, essas ondas altas atrapalham, cara. Atrapalham muito. Olha, mano. Tá muito alto. Beleza. Agora a gente vai. Mesmo esquema, galera. Bateu. Fogo neles. Aí, ó. Dá tempo de pegar? Deu. Vamos lá, vamos lá. Vou ignorar esses barcos. Ó, ele já tá indo pro saco, mano. Sai, navio. Sai. É agora. É agora. Boa. Pronto. Vamos abordar de novo. Se não abordar, não tem graça, velho. Não tem graça. Já vou cair pra cá pra nenhuma flecha me pegar. Ô, louco. E me pegaram. Beleza. O mais forte já foi. Bora lá pegar essas crianças aqui, ó. Boa. Aí, mano. Beleza, galera. E já era. Ganhamos aí o Artemisio, né? Basta agora entrarmos no nosso inventário e poder vestir, colocar, trajar. Enfim. Essa nova skin que a missão disponibiliza. E tá aí. A nova skin Artemisio. Muito bem, muito bem. Deu trabalho, mas por vacilo meu, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou. Conta pra mim como é que foi a sua aventura enfrentando essa criança, velho. É muito importante a gente trocar essa ideia. Não se esqueçam também de entrar nos grupos de WhatsApp do canal. Pra gente poder sempre estar interagindo, conversando. E o link tá na descrição, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!